Música Meu nome é Elias Simeone, já toco na noite desde 1988, então são vinte e poucos anos. Já toquei em vários clubes pelo Brasil, Roca, PED, Vegas. Eu acho importante para um DJ, a primeira coisa é a fonte de pesquisa dele, gostar de música, repertório e técnica. Para mim técnica praticamente está em primeiro lugar. Eu acho que o principal diferencial da van são os instrutores, que são muito qualificados. Eu acho que a estrutura, equipamentos. Olha, o curso é um curso básico, se ele for abrir uma noite, o que ele tem que tocar, se ele for tocar no meio da noite, um outro tipo de som, um som mais acelerado. Não é ele que é bem curto? Joga e ajuda ele. Você está fazendo isso? Encaixa igual você estava encaixando. Bom, o que me dá prazer em ser professor é o retorno que a gente tem, né? Quando você pega um aluno cru e que ele vai desenvolvendo ao longo do curso. Tá, mas é só aqui, imagina aqui, tem dois carros, eles vão ficar assim. Ele vai crescendo, ele vai ficando com sua cara, com sua técnica. Para mim é muito gratificante. De novo, só no jogging. Passar o que eu aprendi nesses mais de vinte e poucos anos, para essas pessoas que têm interesse em ser jays hoje em dia. Se você quiser se matricular, você pode entrar no site da BAN Electronic Music Center. Temos também o nosso canal no YouTube. Ou então, pode entrar em contato direto comigo através do e-mail iliasimione.com.br Tchau, tchau.